Assim que as equipes chegaram no Rio Grande do Sul, durante o fim de semana, o trabalho de resgate não parou. Estamos aqui em cidade de São Leopoldo, em apoio às vítimas da enchente, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Foram enviadas as equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com um helicóptero. Uma criança é resgatada do teto de uma residência com a ajuda do helicóptero da PM Sul Mato Grossense. Realmente é uma situação bastante delicada que o Rio Grande do Sul atravessa nesse momento. E a importância da nossa colaboração do estado de Mato Grosso do Sul aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por essa tragédia, ela venha fortalecer o espírito de humanidade, bem como estabelecer essa relação que existe entre os estados de cooperação nessas situações onde todos precisamos estar juntos. Mato Grosso do Sul está se deslocando com a sua equipe para prestar esse socorro, para prestar essa ajuda, em nome do governo do estado do Mato Grosso do Sul, aos nossos irmãos que atravessam essa fase e com certeza vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas, ao nosso equipamento, à nossa equipe estando presente para auxiliar nessa missão. Em algumas cidades gaúchas, as equipes percorrem de barcos, bairros que ficaram completamente alagados. Neste vídeo, uma mulher com cachorro é retirada de casa, como as mais de 900 pessoas e 200 animais resgatados pelas equipes de Mato Grosso do Sul. Os trabalhos de salvamento também ocorrem à noite. Aqui é o resgate de quatro vítimas, uma com mobilidade reduzida. Tem duas equipes lá, completas, com barco, viatura. No primeiro dia, já resgataram mais de 154 pessoas. Só essas equipes do bombeiro militar do Mato Grosso do Sul, que estão sob coordenação da Defesa Civil do estado de Rio Grande do Sul. 336 cidades do Rio Grande do Sul já tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal, mais de dois terços do estado. A situação é grave pelos números. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, mais de 80 pessoas morreram. Cidades ficaram inundadas e bairros completamente submersos. Aqui, uma idosa é resgatada de cadeira de rodas por uma equipe de Mato Grosso do Sul. A água quase atinge o segundo andar da residência. Cerca de 150 mil pessoas estão fora de casa, em abrigos ou desalojadas, e milhares sem energia e água potável. Muita gente perdeu tudo e depende da solidariedade para sobreviver a partir de agora. Mato Grosso do Sul se une mais uma vez para a solidariedade com a campanha MS pela Vida, unidos pelo Rio Grande do Sul, que vai arrecadar mantimentos para a população gaúcha. Uma grande campanha, onde a gente vai poder, cada um do cidadão, cidadãs do Mato Grosso do Sul, que queira ajudar, poder contribuir com roupa, com comida não perecível, água, material de higiene pessoal, limpeza. Todas as escolas do estado de Mato Grosso do Sul, da rede estadual, todas as unidades da Secretaria de Segurança Pública, corpo de bombeiro, polícia militar, delegacia, vão poder receber doações de quem quer que seja para que a gente reúna tudo isso e envie ao Rio Grande do Sul. Os mantimentos arrecadados em todo o estado serão trazidos com o apoio de uma empresa de viação aqui para a Campo Grande. Um dos pontos de armazenamento é este, o Centro de Convenções Albano Franco. Aqui da capital, as doações serão encaminhadas em parceria com uma empresa de logística e também com aeronaves para o Rio Grande do Sul. A campanha, que tem parceria com empresas e a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, foi anunciada na manhã desta segunda-feira. Esses produtos serão depositados aqui na nossa garagem, no edifício garagem, e também lá no Albano Franco. São ambientes que foram, lá na época da pandemia, utilizados para isso. Nós vamos retomar isso. E esta empresa, Vitilog, é a empresa que vai levar os produtos para o Rio Grande do Sul. Conversando agora de manhã com o governador, com o secretário Jaime também, o secretário Rodrigo, a ideia é de que a gente peça ajuda também aqui para a aeronáutica. A FAB é disponibilizar os cargueiros para que a gente possa levar esse material. Outras campanhas já são realizadas em Mato Grosso do Sul para que doações sejam enviadas ao Estado gaúcho. Como, por exemplo, a campanha do CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, que fica em Campo Grande e que já reúne mantimentos para serem enviados ao Rio Grande do Sul. É uma necessidade até para que cheguem aqueles nossos irmãos organizados, limpinhos, ajeitados, que é o nosso objetivo. Penso que todos nós gostaríamos de receber coisas boas. Não é essa a intenção de mandar coisas ruins para as pessoas e desarrumadas. Vamos organizar e da melhor forma. Por lá, o helicóptero da Polícia Habilitar de Mato Grosso do Sul ajuda no resgate e na distribuição do que chega de todo o país.